Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Silvano e você está no canal Descomplicando. Nunca mais eu tinha feito aqui um tutorial sobre imagem, eu trouxe essa aqui para que você consiga imprimir um post com duas páginas sem nenhuma complicação. O post que nós vamos imprimir aqui é de Tunguang e ele é uma celebridade aí, né? A gente vai dividir a foto em duas, para isso você não precisa instalar nenhum aplicativo, nenhum programa, você pode fazer tanto no computador quanto no celular, você vai conseguir fazer facilmente esse trabalho aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir aí o seu navegador e vai entrar nesse site aqui, ó. Não se preocupe, já estou deixando ele na descrição do vídeo, então não vai ser complicado para você encontrar. Depois que você entrar nesse site, olha aqui, ó, entrou no site, vai aparecer dessa forma aqui, você vai, clica aqui, escolhe a imagem, deixa eu voltar aqui para você, ó. Você vai clicar aqui em cima, escolhe a imagem que você quer, eu vou aqui em abrir. Quando eu vou em abrir, já aparece dessa forma aqui, ó. Se eu quiser ir mais páginas, eu posso dividir aqui. Olha só. Eu posso dividir aqui, mas eu quero só em duas páginas, então vou deixar dessa forma e vou aqui, ó. em dividir. Cliquei em cima, já foi em dividir. Olha aqui, dividiu. Beleza, agora eu preciso clicar aqui em cima e fazer o download. Cliquei em cima, já fez o download aqui. Vou clicar aqui, ó, na página. Vou clicar aqui nessa pastinha para abrir a pasta para onde foi o arquivo. Infelizmente, ele vem em RAM. Se você não tiver o RAM, você vai ter que instalar tanto no celular quanto no computador. Você pode instalar o RAM tranquilamente. Aí você vai descompactar com o RAM. Eu vou clicar em cima, vai abrir aqui e eu vou arrastar a página. Vou trazer, pegar com o botão direito e esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Soltei aqui, ó. E o outro. Cliquei, segurei, soltei aqui. Beleza, tá feito. Agora, o que eu preciso é imprimir essas duas páginas. Não sai do vídeo agora. Por quê? Porque muita gente erra nesse momento e acaba não conseguindo fazer a impressão e não consegue fazer o seu post. Porque imprime errado. Se você não souber disso, você vai com certeza imprimir errado, tá bom? Então, vou te dar aqui duas dicas que você não vai errar de jeito nenhum. Aí as pessoas que não entendem muito sobre fotografia, sobre impressão, acabam fazendo da maneira errada. Clicando aqui em cima para abrir a página. Aí vai, abre a página. Aí vem aqui, ó. Impressora. E a partir daqui, já que é imprimir, a foto vai sair errado. Não vai dar certo de jeito nenhum. Não vai dar certo. Aqui você não vai ter como redimensionar a página. Você não vai preencher a página inteira. Eu vou fechar aqui porque não é assim que faz. Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse e vai aqui, ó. Em imprimir. Aí vai aparecer dessa forma. O segredo tá aqui. Aí você precisa agora, ó. Aí tá vendo essa caixinha aqui? Você precisa desmarcar ela. Desmarcou? Lembrando aqui, em falar em marcar, já deixa a sua marcação aí um ok, um joinha. Deixa o joinha. Também deixa o teu comentário que você achou desse vídeo aqui, tá bom? E depois que você fazer esses ajustes aqui, você vai aqui em imprimir. Depois vai na próxima página aqui e vai em imprimir. Olha aqui. Imprimir. E faz o mesmo processo de novo. Deixa aqui, ó. Foto de página inteira. Você vai deixar nessa primeira opção. E vai tirar essa caixinha aqui. Desmarca ela. Que não é pra ajustar aqui. Você vai desmarcar e vai imprimir. Aí você vai ter um post. Aí depois você corta a beiradinha do papel assim. Uma pontinha que fica passando. E sobrepõe uma na outra. E aí você vai ter um post top de linha aí pra você colocar onde você quiser. E com isso aqui você pode fazer post de qualquer página. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!